Oi gente, eu tô super animada pro Funciona Mesmo de hoje, porque eu vou testar um clareador natural e milagroso de dentes. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, hashtag 3 milhões Lina Secrets, deixa um joinha logo no começo do vídeo que é super importante pra divulgação, deixa um joinha se vocês gostam de Funciona Mesmo e comenta aqui embaixo outros produtinhos diferentes e esquisitos pra eu testar. Vamos lá, ele se chama Miracle Teeth Whitener, que é um clareador milagroso de dente e ele é natural. Eu comprei nos States, paguei R$19,99 e foi assim, eu tinha visto essa propaganda desse produto, não desse necessariamente, mas parecidos com esse. No meu Facebook e no meu Instagram, tinha achado bem interessante e aí tava numa loja na Bed Bath & Beyond e eu vi esse treco e falei, caraca, preciso comprar pra testar e pra gravar um Funciona Mesmo. Então ele veio nessa caixinha que tem todas as informações e eu estava procurando aqui na internet e tem de várias marcas diferentes com os mesmos ingredientes ou ingredientes parecidos. Então vou deixar todos aqui embaixo, tem um de R$89, tem um de R$38, tem vários no AliExpress, então vou deixar os links que eu encontrar aqui embaixo pra vocês, não é o mesmo. E qual que é o segredo desse produto? São ingredientes naturais, os principais ingredientes são coco, eu fiz um vídeo aqui no canal contando os benefícios do óleo de coco, inclusive pra saúde bucal, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês verem. Tem também carvão em pó, por isso que ele é pretinho, que ajuda a remover as manchas dos dentes. Tem também óleo de semente de laranja, que é um clareador natural. Bentonite, que eu não achei a tradução, se você souber comenta aqui embaixo, que absorve as toxinas naturalmente. E tem também óleo essencial de hortelã, acho que pra dar um frescor. Bicarbonato de sódio. Tem que tomar cuidado, menina. Tem um monte de ingredientes que explode. Ele promete que é suave nos dentes e nas gengivas. Então vamos ver, vem nesse potinho assim ó, tem um cheirinho de bala. É cheiroso, ó, é um pozinho preto assim. Eu vou fazer a maior meleca. Modo de usar. Molhar as cerdas da escova de dente na água. Molhar no pozinho. Como chama isso? Escovar. De um a dois minutos e... Cuspir. Cuspir e enxaguar a boca com água. Apenas isso, tá falando que pode ser usado duas vezes por dia. E pra melhores resultados, usar antes da sua escovação normal. Então escovar com isso, cuspir. Escovar. Pasta de dente, fio dental, fechou. Fiz um take dos meus dentes antes, pra comparar depois. Ó gente, estou aqui ó, molhando no pozinho. Não sei se essa é uma quantidade boa, mas acho que sim. E bora escovar. Ai meu Deus, estou muito animada. Virou uma pastinha. Podia ser um gostinho melhor. Ele carvanata de... Olha que lindo, é uma boa capa. Gente, fica muito preto. Será que isso mancha a roupa? Não. Tá respingando tudo. Tá giradinho. Agora eu tô recando. Eu não entendi o que ele falou. Olha isso. Gente, olha isso. Tá muito branco. Não sei se é por causa do contraste. Gente, eu vou enxaguar. E eu já foco. Gente, eu achei que clareou muito. Não foi tão fácil de retirar. Eu fiz um bochecho com água. E depois eu vim com a escova de dente limpa. Pra tirar o pretinho. Não saiu tudo. Ainda tem um pouquinho de pretinho assim na gengiva. Já esfreguei tanto que até deu uma sangradinha. Então não vou cutucar mais. Até vim com a toalha assim. Mas eu senti que ficou um resíduo preto ainda. Aqui nos cantinhos, no meio do dente. Mas enfim. Clareou mesmo. Eu estou chocada, gente. Clareou bastante. Só uma observação. Espirra bastante. Tipo, minha mesa está toda com pontinhos pretos. Então se você for usar esse produto. Ou um produto parecido. Não esteja com nenhuma roupa clara. Ou muito importante. Mas com certeza vai ser um produto que eu vou usar no meu dia a dia. Não todo dia. Mas pra sair. Pra um evento. Sei lá. Pros meus fotos. Pra gravar vídeo. Porque eu vi uma diferença bem legal. E são produtos bem naturais. Só não sei sobre o bicarbonato de sódio. Comenta aqui embaixo. Dentistas de plantão. Se pode fazer mal. Ou não. Mas eu achei bem bacana. Então realmente funciona mesmo. E se você gostou desse vídeo. Deixa um joinha. Que é super importante. Gente, eu não estou conseguindo falar. O negócio me deixou drogada. Se você gostou desse vídeo. Deixa um joinha. Que é super importante pra divulgação. Se inscreve aqui no canal. Um beijo. E até mais. E até mais.